DJ, Samuca, Samuca RS, DJ, Oficial Ritmo dos Mega Ritmo dos Mega, o canal de Megapunk mais atualizado do Youtube Vem pro Mandelão, virainha Vem pro Mandelão e canta no paredão Vai tomar catucadão, virainha Vem pro Mandelão e canta no paredão Vai tomar catucadão Vai tomar catucadão BJ, Samuca, Samuca, RS Toma sequência de pirocadão Toma, toma xerequinha Toma, toma xerecão Toma, toma, toma Toma sequência de pirocadão Jogo por ser tão rapida Eu sei que tu é bandida Faz meu nome pra tuas amigas Não trepa, 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 trepa na pica Toma, 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 pica Eu sei que tu é bandida Faz meu nome pra tuas amigas Não trepa, 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 pica Piraia, vem pro Mandelão Piraia, vem pro Mandelão E canta no paredão Vai tomar catucadão Piraia, vem pro Mandelão Piraia, vem pro Mandelão E canta no paredão Vai tomar catucadão Vai tomar, toma, toma Vai tomar catucadão Vai tomar, toma, toma Toma, toma na xerequinha Toma, toma no xerecão Toma, 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 toma Seguência de pirocadão Toma, toma xerequinha Toma, toma xerequinha Toma, 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 toma Seguência de pirocadão É o DJ Samu que não adianta te puxar Toma, toma xerequinha 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 Toma, toma xerequinha